o projeto beija-flor em ação todos os dias que visitamos essa área ficamos surpreso com o surgimento de novos olhos d'água veja bem pessoal eu quero mandar um recado a todos que tiver a oportunidade em assistir esse vídeo nós podemos fazer a diferença tanto eu como você e qual que é meu recado que você adote uma nascente no teu município no teu estado ou qualquer outra parte que seja e para nós fazer isso aí ó olha são olhos d'água produzindo água para as futuras gerações e esse projeto pessoal tem apenas 39 meses olê Viu como que surge olhos d'água você também pode desenvolver um projeto desse só basta querer tá lançado o desafio se você não tiver conhecimento técnico para desenvolver o projeto entre em contato conosco teremos a maior satisfação em lhe transmitir todas as tecnologias adotadas no projeto BG Flor através do telefone 69 9 9908 6290 ou através do e-mail florazetec florestal arroba gmail ponto com 1 2 3 3 2 3 4 5 6 5 6 7 7 9 10 11 11 11 12 12